uma vitória para ser comemorada Cruzeiro melhorou posição no campeonato brasileiro, mas bateu aquele que estava imbatível em Chapecó, a Chapecoense. Vem muita coisa pela frente, conta tudo, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel, boa noite, boa noite pros amigos ligados na turma do Bate-Bola, confirmando seis e trinta e nove, eram dezenove jogos de invencibilidade da Chape, uma derrota apenas, na série B, em casa não tinha perdido, então, a importância desta vitória dos comandados de Felipão, ontem à noite, na Arena Condá, em Chapecó, primeiro gol de Rafael Sobs, neste retorno ao Cruzeiro, mas o Felipão, Emanuel, ele segue com aquele discurso, claro que comemorou bastante o resultado, a atuação segura do Cruzeiro, ele até na pergunta que eu fiz, concordou que foi uma grande atuação, que já teve outras, segundo ele, nesta série B, com ele no comando, o Felipão que chegou ao sétimo jogo no comando celeste, quatro vitórias e três empates, um aproveitamento de setenta e um por cento, tem o Felipão, a história que começou naquele duelo contra o operário, mas ele vem com esse discurso de pés no chão, porque vamos lá, o Cruzeiro, quando o Felipão assumiu, tava atolado na zona de rebaixamento, tinha empatado com o Oeste, zero a zero, lanterna, empatou com aquele jogo do Célio Lúcio no comando, com Juventude, por zero a zero no Mineirão, e aí o Felipão estreou, por isso o Cruzeiro tem nove jogos de invencibilidade na série B, mas nem isso foi suficiente pro Cruzeiro subir muito na tabela da série B, então por isso o Felipão tem falado, pés no chão, é uma luta muito complicada, porque o Cruzeiro, você abre a tabela, tá lá em décimo quinto, e tá em décimo quinto, já tem um bom tempo, vinte e oito pontos, e até o torcedor cruzeirense vai acompanhar daqui a pouco, Náutico e Vitória, nos aflitos no Recife, às sete horas da noite, o Náutico é o décimo sétimo com vinte, e o Vitória o décimo sexto com vinte e cinco, dando uma de Domingos Sabe Baião, que sempre fala que o empate neste caso é melhor, o Náutico iria vinte e um, o Vitória vinte e seis, e o Cruzeiro seguindo na décima quinta colocação, com vinte e oito pontos, então o Cruzeiro vem com uma campanha muito boa, mas tá ali, outros times, por exemplo, o Guarani já tá com trinta e um, fez uma campanha de reação, aí a gente lembra do Sampaio, que fez uma campanha de reação e saiu subindo, 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 tá no G quatro da série B, então o Cruzeiro precisa de muito mais pra esquecer de vez essa briga na parte de baixo da tabela e pensar em outra situação, mas nas palavras do Filipão, Emmanuel, ele não quer falar hora nenhuma, pelo menos até agora, restam quinze jogos na série B, ele não quer comentar nada de G quatro, de acesso pra série A, pro Filipão, a briga por enquanto é só embaixo, tá certo o Filipão, Emmanuel? Certíssimo, porque ele não quer criar na torcida do Cruzeiro uma falsa expectativa e falou muito claro na sua chegada que a primeira missão era tirar o Cruzeiro desse sufoco, dessa ameaça de cair para a série C do campeonato brasileiro. O Cruzeiro pode recuperar pontos importantes, muita coisa ainda deve acontecer na série B, mas o Filipão está cumprindo bem a primeira parte daquilo que ele prometeu, tirar o Cruzeiro do sufoco, classificar o Cruzeiro para a série A, isso ele não prometeu, mas se vier é lucro, Samuel Venancio. Com toda certeza, aí o Filipão vai ter um lugar especial, ainda mais especial no coração do torcedor, caso isso aconteça, repito, restam quinze jogos para o Cruzeiro na série B do campeonato brasileiro. Próximo compromisso, sexta, nove e meia da noite, Mineirão contra o Confiança, o Confiança que vem de vitória também, derrotou o Cuiabá, que até pouco tempo estava na liderança da série B, agora já está fora do G quatro. Seis e quarenta e três, atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. As ofertas da nova safra nesta semana estão imperdíveis, ketchup ou maionese Heinz, caixa com cento e noventa e dois sachês de oito gramas, dezessete e noventa e nove, cobertura de chocolate branco, top raro de um quilo, nove e noventa e nove, salsicha hot dog resfriada a vivar, dois quilos e meio, dezenove e sessenta e nove, compre pelo Televendas, três três nove quatro quinze zero zero, pela internet, ou visite as duas lojas da Ceasa, na Nova Safra, preço baixo é tradição. O cruzeiro voltou, um voo que saiu de madrugada, da Azul, de Chapecó, conexão, aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, a chegada por volta de nove da manhã, em Confins, jogadores foram pra toca da Raposa dois, hoje foi dia de testes de covid-dezenove, já naquele protocolo pro jogo contra o confiança e teve treinamento, claro que pra quem jogou a maior parte do duelo contra a Chapecoense, aquele trabalho regenerativo e pra os reservas, um treino técnico no campo com o filipão, observando tudo que ele tem à disposição neste elenco do cruzeiro e o filipão, ele tem um importante retorno pro jogo contra o confiança, o Matheus Pereira, agora já com mais condição física, pra quem sabe retomar a condição de titular na vaga do Patrick Bray, o Matheus Pereira que cumpriu suspensão na vitória sobre a Chape e tem também o Cacá de novo à disposição, o Cacá ele chegou a viajar pra Chapecó, mas voltou, foi liberado pra acompanhar o nascimento do filhinho dele, o Carlos Neto e aí o Cacá já voltou a treinar normalmente com bola nesta quarta-feira na toca, agora eu acho que o Filipão já vai ter uma dúvida, porque ele elogiou o volante Adriano, que atuou na vaga do Ramon, Ramon vinha atuando improvisado como volante, o Filipão gostou muito do Adriano, acho que ele segue entre os titulares, ao lado do Jadson Silva provavelmente, e aí na zaga o Filipão também elogiou, porque o Ramon formou a dupla com o Manuel, e aí quando se tem uma brecha dessa, claro que foi uma ausência importante pro Cacá acompanhar o nascimento do primeiro filho e vamos ver o que que vai definir o Filipão ainda tem a atividade desta quinta-feira na toca da Raposa dois, no treinamento teve uma novidade, o zagueiro Léo, liberado do departamento médico, o Léo está recuperado de um edema ósseo no joelho, só que vamos devagar com a situação, foi o primeiro treino com bola do Léo, ele não joga desde o dia dezenove de setembro, foi uma derrota lá em Maceió, pro CSA, três a um, Cruzeiro perdeu aquele jogo com o Ney Franco, foi a segunda partida do Ney Franco, depois de ter derrotado vitória, Cruzeiro foi a Maceió, perdeu pro CSA, dezenove de setembro, mais de dois meses depois, o Léo voltando a treinar com bola, ele não joga a treze partidas e ainda vai precisar de mais um tempo pra treinar com bola, pra ele se mostrar totalmente recuperado, deste problema no joelho, pra aí sim passar a ficar à disposição do técnico Filipão, pra sexta-feira ainda não vai ser relacionado o zagueiro Léo, o Filipão que tem pra zaga o Ramon, o Manuel, o Kaká, o Paulo e agora com o retorno do zagueiro Léo, mas repito, ainda precisa trabalhar muito no campo pra retornar ao a lista de relacionados com o técnico Filipão. Quem ainda não foi totalmente liberado para os treinos com bola, o volante Henrique, que passou por uma cirurgia no joelho, vem fazendo algumas atividades físicas, treinos na academia, hoje isso aconteceu, não foi a campo. E o mesmo vale pro atacante Estênio, que começou a Série B como titular, uma aposta do Enderson Moreira, muito jovem, ele teve um problema no ombro, passou por cirurgia, vem também fazendo atividades físicas, ainda não trabalhando com o grupo na toca da raposa dois e o Marco Antônio também, o meia, que vem fazendo um trabalho de reforço muscular, um trabalho muito especial do departamento físico, departamento médico do Cruzeiro, pra ele suportar as cargas, hoje também não foi a campo, o Marco Antônio fez uma atividade interna, então Filipão vai acompanhando todo mundo, ele que vai definir nesta quinta-feira, o time que joga na sexta, é mais na base do descanso, da conversa e até por isso não deve mudar tanto a equipe, como eu disse, talvez o Matheus Pereira retornando entre os titulares e continuando com esse esquema que o Filipão testou diante da Chape, ele tirou o Marcelo Moreno, deixou um ataque de mais mobilidade com William Potker, com Ayrton, com Rafael Sobs, gostou do que viu, isso deve continuar. Agora, uma dúvida que me bateu ouvindo a entrevista do Filipão, ele falou sobre criar uma nova situação pra este jogo contra o Confiança, já que no Mineirão o Cruzeiro tem encontrado muita dificuldade, times fechados, uma luta pro Cruzeiro criar oportunidades de gol, o Filipão falou que tá pensando em uma situação nova, não sei sinceramente o que que ele poderia fazer pra este jogo diante da equipe do Confiança. Comemoração já passou, Emanuel, agora o foco é no duelo de sexta-feira e depois do Confiança, o Cruzeiro tem o clássico contra o América no meio da outra semana no Independência. Tá tudo dito nesta quarta-feira, depois de uma grande vitória, a maior com toda a certeza do Cruzeiro, nesta Série B do Campeonato Brasileiro.